Fala meu povo! E aí, meus queridos, como é que vocês estão? Bom, hoje no vídeo, hoje é domingo, minha cara de cansaço, nem coloquei o negócio em direito aqui, mas tudo bem. O importante é vocês ouvirem muito bem. Hoje, como vocês viram no título do vídeo, vim conversar com vocês e explicar como é que foram as minhas vendas agora de Dia das Mães. Ok? Se por acaso você não é inscrito, inscreva-se no canal para ajudar o canal a crescer, ative o sininho e me segue lá no Instagram, que eu vou deixar o link do meu Instagram no primeiro comentário fixado ali, viu? Porque lá tem muito conteúdo. A interação vira muito maior, entendeu? Hoje é domingo, resolvi fazer o vídeo hoje, eu ia fazer amanhã na segunda, mas amanhã eu quero descansar bastante. Eu vou descansar de manhã, porque é a tarde aí, minha mãe, vamos lavar a loja, limpar, vamos tirar todos os produtos, subir para o meu estoque aqui, que o meu estoque também está tudo bagunçado, porque esses dias de mais, eu fui fazendo kit, fazendo laço, eu não vou mostrar aqui para vocês para não ficar feio para mim, porque vocês falam, nossa, você é muito organizado, não vou mostrar daqui não, que eu não quero estragar, estragar, instragar, instragar, que eu não quero estragar, isso, estragar esse pensamento de vocês, nossa, eu vou não organizar, aqui está uma bagunça, mas eu vou arrumar. Então amanhã eu vou descansar, amanhã eu não abro a loja, na segunda-feira, hoje, né, que para vocês é hoje, né, segunda-feira eu não abro a loja e vou descansar de manhã à tarde, vamos limpar, vamos tirar tudo lá, porque está muito empoeirado, esses dias ventou muito aqui na frente, está muito empoeirado, os móveis estão sujos, o chão está uma decadência, que vocês vão ver agora no vídeo do tour, está uma decadência. Então, eu vou pegar, vou fazer a limpeza, não, vamos limpar a loja, deixar bonitinha, organizada, segunda eu não abro, terça-feira eu vou ter que abrir, quarta-feira eu não vou abrir, quarta-feira eu vou para Rio Preto, vou atrasar de alguns lados, porque eu já vou começar a fazer os kits de desamorados agora. Olha, se vocês olharem para mim, ó, eu estou bem cansado, bem cansado, porque eu dormi muito pouco, por quê? Ó, sexta-feira eu fechei oito e pouco a loja, o que alguns clientes vieram buscar presentes, ontem eu fechei seis e quarenta, seis e meia, perdão, sábado eu fechei, mas faz falar sábado, eu fechei seis e meia da tarde, fui tomar banho para a igreja, na hora que eu saí do banheiro eu tinha cliente, aí a gente foi atender cliente, me arrumei rapidinho, fui para a igreja. Aí, hoje, no domingo, mais fácil no domingo, eu ia abrir oito horas, porém eu estava cansado, mas tão cansado que eu não abri oito horas, eu abri nove horas da manhã, nove horas da manhã. Quase fiquei doido, porque graças a Deus foi muito bom, muito bom. Então, deixa eu explicar para vocês como é que foram as vendas. Eu vou explicar para vocês desde o começo, planejamento, que nós estamos em uma época em que o Brasil está em crise, porém, o que eu, Bruno, pensei? Eu vou pular para o melhor do cristão, falar agora. Eu tenho muita fé que as coisas vão dar certo, entendeu? Que tudo vai dar certo. É só a gente ter fé e acreditar que vai dar certo. E eu pensei, eu não vou seguir a crise que as pessoas estão seguindo, e eu vou montar os meus kits, vou montar os meus kits baratos, vou montar meus kits caros, porque eu sei que vai vender. Comecei na semana fazendo. Vocês acompanharam um monte de vídeo que eu fiz. Gente, vamos assistir até o final para vocês saberem toda a história. Vocês acompanharam porque eu fiquei o mês inteiro postando sexta kit, sexta kit, sexta kit, sexta kit, postando, 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 postando. O que eu mais fiz no canal foi isso. E eu fiz, fora os kits que já prontos, que sobraram do Natal, e os que eu faço também, fazendo no dia a dia para trazer para vocês, eu fiz mais de cento e cinquenta kits. Mais de cento e cinquenta kits eu fiz. Porque eu acreditei que iria dar certo e deu. Entendeu? Fiz, fiz e fui postando, fazia uma promoçãozinha ou outra, mostrando foto dos kits. E nas redes no sábado e domingo, como para mim estava muito corrido, e eu não tive o tempo de tirar foto do kit específico para fazer a propaganda. O que eu fiz? Eu fiz um vídeo para os clientes mostrando para quem pedia. Eu já fiz um, né? E mandava para a pessoa no particular. E depois, o que eu fui fazendo? Eu fui tirando foto dos kits, os kits que eu queria vender, tirar a foto do kit, pá, e colocar no meu status. Não colocava preço. Aí o cliente vinha e pedia, e falava assim, Ah, daqui está quanto? Eu quero, daqui está quanto? Tal, tal. E eu fui fazendo. Ontem, no sábado, eu abri 8 horas da manhã. 8 horas da manhã. No começo do dia não teve movimento bom. Mas da tarde para até a noite, teve movimento muito bom sim. Vendi muito o kit. A promoção que eu vou explicar no tour da loja, do hidratante 2ml com spray, que eu fazia um a 20 e o outro a de 35, os dois, eu fiz a 45 e vendeu. Eu fiz a 35, eu fiz a 40 e também vendeu. Entendeu? Os hidratantes que estavam na promoção a 20, eu já subi para a 30 e vendeu. Vendeu. Montei kit com eles, assim, porque eu queria que saísse mais rápido. Montei os kits com o hidratante 200ml e junto. Eu acho que eu vou deixar a foto aqui só para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Vou deixar uma fotinha aqui para vocês não terem noção do que eu estou falando. Fiz uns kitzinhos deles a 59,90 com sabonete e vendeu super bem. Super. O kit de ameixa e de gibri rosa que eu tinha pego lá no espaço, lá no plano B que só vinha o hidratante e o sabonete que eu peguei no plano B. Não me recordo o código lá. Mas estava lá, no plano B que não estava disponível. Hoje já está, já não tem mais esse disponível só dos dois juntos. Eu peguei 16 unidades do hidratante e 16 do sabonete. Só me sobrou um sabonete do ameixa e de gibri rosa e um hidratante. Na verdade, dois hidratantes. Porém, um é o que eu deixei para demonstrador. Os demais eu vendi todos a preço cheio. Os novos hidratantes que eu tinha aqui vendi tudo a preço cheio. Não vendi nada com desconto. Tudo a preço cheio. Vendi perfumaria. Os meus perfumes humor. O meu primeiro humor que eu peguei, lembra? Que eu fiz a abertura de caixa de mães. Acabaram todos. Vendi o humor da minha vida também. Vendi o humor próprio. Praticamente... Eu vendi bastante perfumaria. Bastante, bastante, bastante perfumaria mesmo. Agora, nessa campanha aqui de namorado, já fiz outro pedido já para repor alguns do humor meu. Os ameixas de gibri rosa que eu peguei. Mas vou pegar mais. Apossiono agora no dia dos namorados. Porque como o dia da sua mãe foi bom para mim, namorados eu vendo muito mais. Então, agora em namorados, eu já vou começar a trabalhar. Na quarta-feira eu vou para o Rio Preto atrás de uns fundos de cesto, uns saquinhos. Porque já vai começar a ter vídeo. Porque se eu não me engano é dia 12 agora de junho, né? Eu acredito que é. Já vou começar os vídeos da preparação dos kits dos dias dos namorados para vocês. Entendeu? Porque graças a Deus, as vendas foram melhores do que eu esperava. Foram melhores do que eu esperava. Entendeu? Eu acreditei. Coloquei Deus na frente e falei assim, vou vender. Vendi muito bem. Graças a Deus. Vendi muito bem. Vendi mais do que nas mães do ano passado. Muito mais. Muito mais. O ano passado nas mães, eu vendi muitos kits, porém eu fiz muito kit barato. Muito kit barato. Esse ano, eu fiz kit caro também. Kit caro porque os clientes iriam comprar. Porque eu reparei que no começo os clientes estavam comprando coisa cara, estavam comprando perfume. Eu falei, eu vou fazer kit caro também. E fiz bastante. E deu super certo. E os hidratantes R$59,90 com sabonete, eu vendi um monte. Eu tenho um monte em estoque ainda. Porém eu vendi um monte. Um monte mesmo. Um monte. Eu vou refazê-los agora. Na caixinha de microonduladas. Os antigos. Para deixar mais bonitinho. Entendeu? Mas eu vendi um monte desses hidratantes. Um monte. Um monte de sabonete avulso a R$19,90. Aqui ó. A loja, no próximo vídeo você vai ver. A loja está meio desorganizada. Eu não tirei nada do lugar. Algumas coisas eu repus porque tinha acabado. Mas zerou praticamente muita coisa graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque Deus é fiel. Deus é fiel e honrou. Fiquei muito satisfeito. Muito feliz com as vendas que teve esse dia das mães. E aposto muito agora por desnamorados. Entendeu? Porque muita gente falou para mim. Nossa. Aqui não está vendendo. Eu não vou fazer porque não vai vender. Isso eu não peguei para mim. Eu falei. Eu vou fazer porque vai vender. Porque vai vender. E deu certo. Vendeu. Deus abençoou. E não adianta. O gol. Graças a Deus. No sábado. Só tinha uma loja aqui. Que eu fiquei. Uma moça falou que era nenhuma. Mas só tinha uma loja aqui aberta. Mas era a loja de roupas. No sábado. Estava tudo fechado. O resto da cidade. E eu estava aberto. Graças a Deus. O pessoal veio tudo até mim. Veio tudo até mim. E tive. Eu vendi. No que eu anotei. Eu entre cestas e presentes. Eu vendi. Eu marquei 85. 85 presentes e cestas que eu vendi. Foram algumas que eu esqueci de anotar. Porque teve uma hora. Que eu pegava os preços. E ia colocando aqui. No braço. Para mim saber o que eu vendi. Aí teve uma hora que eu me. Chegou muita gente aqui. Eu me perdi. E não consegui anotar tudo. Anotar tudo. Porém o que eu marquei foram 85. Porém tem mais. Tem mais. Eu queria ter chegado a 100 marcado. Mas não deu. Mas espero que agora no dia dos morados. Seja melhor do que esse dia das mães. Que foi muito bom. Espero que vai ser melhor. Já estou me programando. Para o dia dos morados. Me programando com ursinhos. Eu estou vendo. Se um lugar aí. Vai conseguir fornecer ursinhos. Já me passaram. Que não vai conseguir atender. A demanda grande. Então. Eu não sei. Eu já perguntei. Se eu vou poder divulgar aqui no canal. O contato deles. Estou esperando a resposta. Porque se puder. Eu vou divulgar. Se não. Eu não vou poder divulgar. Porque eles não vão conseguir. Eles não vão conseguir. A demanda de tudo. Então. Esse vídeo. Eu expliquei o certinho. Eu estou com uma dor aqui. Mas uma dor aqui. Bem forte mesmo. Mas vai melhorar. Vou descansar. Então. Esse foi o vídeo. Graças a Deus. Vender muito bem. Agora eu digo para vocês. Dia dos namorados. O que vocês não tiveram fé agora em mães. Tem dia dos namorados. Porque o pessoal vai comprar. E eu vou fazer. Eu quero arrepiar. Eu quero arrepiar dos namorados agora. Mas quero fazer muito. Muita acessão. Porque vai vender. Eu tenho fé porque vai vender. Eu acredito que vai vender. Entendeu? O ano passado eu vendi bem. Agora em mães. Eu vendi super bem. Melhor que ano passado. Então eu acredito que esse ano. Dia dos namorados. Vai ser melhor do que ano passado. Bom. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha inspirado vocês. Espero que eu tenha encorajado vocês para o dia dos namorados. Não tenham medo de vender. Exemplo. Se vocês tem estoque. Faça kits. Se não vender. Você já fez. Tá parado. Mas se vender. Você vai ter lucro. Mas não desanima não. Porque vai dar certo. Entendeu? Vai dar tudo certo. É só você ter fé. Que tudo isso vai passar. E mesmo em meio de tempo de crise. Não desanime. E não desista. Que tudo vai dar certo. Ok? Então. Um beijo para todos. Tchau, tchau. Até a próxima. E amanhã. Já saiu o tour da loja. Que eu vou mostrar. Para vocês como é que ficou. Ok? Então. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.